Não quero armar confusão, meu amigo é vossa Andrina, não quero armar confusão, uma coisinha Tão boa, deixa de lado teu irmão Tens duas bocas para manter, tens duas bocas para manter Mas uma é mais perigosa Mas uma é mais perigosa Punha lá a minha língua Como quem beija-se uma rosa Também posso ser mafiosa Também posso ser mafiosa Que é isso estás sujeito Vai devagar, oh, ruizinho E cuidado com o respeito Eu vou-te dizer porquê E toma nota ao recado Que eu não sou daquelas cantadeiras Que tu andas habituado Mas tu ficas a meu agrado Mas tu ficas a meu agrado Que eu não ando em conjuntos Vou-te fazer uma oferta Tu vais levar dois presuntos Tu vais levar dois presuntos Que Gonçalves é meu nome E em terras de Penacova Tu lá vais matar a fome Ruizinho é meu nome Ruizinho é meu nome E tu estás bem apetrejada E tu estás bem apetrejada Só preciso da salgadeira E não precisava mais nada Porque mandas aí dois presuntos Que é de apertar a breguinha E umas maminhas redondinhas Que o povo sabe que é maravilha Tenho idade para ser tua filha Tenho idade para ser tua filha Já que estás aqui ao meu lado Viestes de Penacova para aqui Meu Ruizinho esfomeado Mas eu vou-te matar a fome Mas eu vou-te matar a fome Que eu não nasci ao engano Tu olha bem para o meu porte Tu tens carne para um ano Eu já canto há tanto ano Eu já canto há tanto ano E ando aqui nesta guerra Sabes bem, oh Sandrina Que conheço bem a tua terra E tenho lá muitos amigos E tenho lá muitos amigos Que até estão fora de Portugal Que até estão fora de Portugal E não me faças abrir a boca Que é para não te deixar mal Tu andas a ver-te mal Tu andas a ver-te mal Vou-te fazer um desenho Não me estejas a ameaçar De onde vou para onde venho Que dinheiro e medo É aquilo que eu menos tenho Mas agora fizeste-me lembrar Agora tu fizeste-me lembrar Que brilhas como os diamantes Que brilhas como os diamantes Que eu também faço parte deles Batei palmas para os imigrantes Mas aqui o mais importante Mas aqui o mais importante Escrito na velha lueza Se no fim desta cântica Vou-te ir direito a alguma coisa As vacanças estão-se a acabar As vacanças estão-se a acabar Minha querida Sandrina Minha querida Sandrina Fizeste bem falar deles Porque assim rima essa rima Mas eu dou-te os meus parabéns Por essa garganta fina Ao toque da concertina Ao toque da concertina Eu juro-te ser fiel Eu juro-te ser fiel Pois estás a cantar com a novinha Deixa de parta a torre Efele Estás sempre a te virar em ela Estás sempre a te viar em ela Trouxestes fraca ladainha Que ela já traz carne dura Tua tira tá novinha Que ao fim vou te deixar provar É que eu trouxe-te uma carne teirinha Acreditam, ó Sandrina Acreditam, ó Sandrina Que eu pouco no prato deixava Eu pouco no prato deixava Eu pouco no prato deixava Mas já fiz em pensamento E não preciso de mais nada Daqui tu segue pa' Fave Daqui tu segue pa' Fave Que a senhora das dores Alumeie-te o caminho Que a senhora Alumeie o teu caminho E quando chegar já a cama Lembra-te do bigode de Ruizinho Tu deves andar Tolinho Tu deves andar Tolinho Mas não me leves a mal Eu não vou pensar no teu Eu é que em casa Tenho um igual É bom, é bom, é bom Mas antes de ir pra Fave Mas antes de ir pra Fave E de encerrar o desafio Vou-te botar uma corda ao pescoço E vou-te deitar ao rio O cantar ao desafio O cantar ao desafio O cantar ao desafio Meu senhor já é pra quem sabe Ó Sandrina, meu amor Digo-te isto sem maldade Eu por ti morri ó rio Mas levava-te saudade Deixo-te um beijinho Sandrina Outro pro teu namorado E espero que os teus amigos Que estão aqui ao nosso lado Da nossa linda cantiga O povo tem a gostar O povo tem a gostar O meu muito obrigado O meu muito obrigado Vou seguir o meu caminho E quando descendo o palco Eu hei de te dar um beijinho Já gostaste da novinha Já gostaste da novinha Já gostaste da novinha Pelaquilo que eu percebi Tanto tu me falas em Fafi Pelaquilo que eu entendi Mas hoje viestes mesmo a jeito Que eu trouxe um bom pau pra ti Arruma o pau daí Arruma o pau daí E vamos por fim à conversa Vamos por fim à conversa Que esta gente tem os pés frios E tem que ir pra casa depressa Boa noite feiras novas Ouvindes a ladainha Ouvindes os cantadores Uns mais grossos de mais finas Deixo um abraço de apreço A todos os queixadinhas E vão à noite feiras novas Meus senhoras e senhores Mais uma vez o povo saiu Para ouvir os cantadores E vai uma salva de palmas Para os ilustres tocadores E também para os cantadores E também para os cantadores Que seguiram outro caminho Obrigado doutor juiz E também para o preguinho E para aqui para as feiras novas Eu vou deixar o meu beijinho Como fui eu a começar É velhinha a tradição E no fim dou-te esse beijo Mas acaba na tua mão Sabes que isto é tempo a mais Sabes que isto é tempo a mais E o relógio não perdoa E o relógio não fordoa E se a malta ainda aqui está Foi porque a canta foi boa Parabéns ilustre meu povo Quem cantou o pé na cova E também a Sandrina de Fafa Que o Ruizinho tanto adora Ponte de Lima das boas-vindas O povo que vem de fora Amém Tchau, tchau.